Fala aí turma, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Jamazini e hoje eu tenho uma série de bugingangas que eu comprei aqui na internet pra mostrar pra vocês que eu acho que vai ser bem legal aqui pro canal, então se liguem! Uma buginganga, cinco bugingangas, outra buginganga, mais outra buginganga, acabou! Então vamos lá, eu comprei, na verdade eu tava procurando presente de natal pra dar pras crianças e na loja tinha algumas outras coisas que eu vi assim que eu falei olha só que interessante, por que não aproveitar essa deixa e comprar isso de uma vez né? Então a primeira coisa, veio nessa caixinha toda amassada que eu acabei de tirar da embalagem espero que esteja funcionando, é uma balança nossa, meu Deus do céu a caixa tá amassada, mas parece que tá inteira tá bem amassada é uma balança, balança de peixe por que que eu comprei isso aqui? pra poder começar a fazer os projetinhos porque assim, eu tenho muita vontade de fazer uns ups na 929 e nas futuras bikes que eu tiver, como eu sempre falo, meu sonho é ter uma bike de cada modalidade é enjoado, mas sonhar grande, sonhar pequena é a mesma coisa mas enfim, eu comprei essa balança com esse intuito que a medida que eu for trocando peças na 929 eu vou ir pesando ela e mostrando pra vocês porque eu tenho esse sonho também de montar aí um projeto no canal de bike de desempenho, ir trocando as peças, comprando coisas melhores e ir mostrando pra vocês e aí eu vi essa balança lá na loja, tava com um preço legal aí eu falei, ah, vou comprar, vou ver se vai funcionar vou até testar aqui agora com vocês porque aí se tiver problema eu já recomendo ó, ligou, ligou, ligou ligou, deixa eu tentar pesar aqui tem uma caramaiola nova que eu comprei com suporte 170 gramas, tá funcionando diz aqui que ela tem um limite de até 50kg então vai dar pra pesar a 929 gordinha porque minha bike tá toda papagaiada, tadinho logo eu mostro pra vocês mas assim, à medida que eu começar a trabalhar como eu falo, eu sou estudante de engenharia civil hoje então o meu ganho de estudante não é muito então ainda não dá pra investir demais na bike mas aos poucos que eu for lançando os projetinhos eu vou mostrando pra vocês aqui acho que esse item aqui é uma bujinganga que vai ser legal pro canal muito bom, muito bom achei que tava dando 170 gramas pra tudo mas minha caneca pesa 365 365 gramas maneiro, maneiro, eu tô animado com isso próximo item próximo item, comprei tudo na mesma loja e aqui nós temos um tripé eu não sei se ele tá perneta se ele tá quebrado porque a embalagem veio bem amassada mas enfim, eu espero que esteja funcionando esse é um item que eu comprei pensando na gravação pra vocês pra melhorar a qualidade se vocês olharem um pouco a tempo atrás aí a gravação era bem pior isso aqui era tudo escuro agora eu tô gravando de manhã a câmera do celular mesmo que eu tô usando a GoPro tá até aqui mas pra gravar esse tipo de vídeo eu acho mais fácil usar o celular então tá aqui tem o tripé bem esquisitinho mas eu vou aprender como é que usa deve ser bem simples também não tem segredo pelo amor de Deus mas ele veio com o tripé mesmo aqui as perninhas as três pernas e o suporte de a base pra colocar o celular e aí ao invés de ficar o celular apoiado aqui onde tá que vocês nem imaginam o que seja vai dar pra usar o tripé aqui até pra gravar um unboxing também né posiciona ele aqui do meu lado aqui ele aqui ó olha ele aqui bacaninha ele gostei fica aqui posiciona bonitinho grava um unboxing grava algum vídeo diferente mexendo na bike falando alguma coisa ali pra poder ficar melhor e a qualidade aos poucos ir melhorando o canal pra vocês que eu acho que eu gosto muito de fazer e investir nisso e ter um retorno de vocês que estão gostando também acho que é uma coisa muito boa porque eu faço porque eu gosto e saber que vocês gostam de algo que eu gosto aí ajuda muito então positivo com positivo dá positivo isso é maravilhoso e agora o último item que é pro canal também né que acho que faz sentido até que um daqueles ali talvez faça também depois eu mostro é um dos itens também que pode fazer sentido pro canal é isso aqui uma soft ring light hum manjando dos inglês quem dera eu preciso fazer um curso nossa senhora a caixa também tá meio amassada tem umas pecinhas aqui de de encaixe que são pesadas tudo de plástico então é simples é barato também tem que tomar cuidado pra não danificar eu vou aprender como é que eu monto esse trem aqui e já volto vou ver se tá funcionando também isso ó eu tô bem zoeiro eu já tô feliz eu tô animado eu liguei no notebook na entrada USB quem veio com a entrada USB e tá aí ó ó a iluminação você tá achando que eu tô de borbeira vamos ver como é que fica esse trem ó ó ó o óculos ó o óculos estiloso agora estileiro ó ó mas assim eu vou testar aqui vou montar direitinho já volto turma 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 vocês já estão no suporte olha que rápido que foi vocês nem viram né porque eu cortei do vídeo claro na edição mas ó temos luz e se eu tirar o óculos acho que fica melhor né porque o óculos fica refletindo não nem tanto pô achei maneirinho então olha os investimentos foi barato achei legal achei legal mas dependendo da posição ainda o óculos fica refletindo ali a a o zoião ali de luz ali mas assim achei interessante ele aumenta a potência acho que esse é o máximo e diminui também aqui ó aí dá pra regular de acordo com a claridade né porque meu quarto é grande meu quarto foi uma adaptação que meu pai fez aqui no terraço e só tem uma lâmpada ali centralizada centralizada não né fica mais pra lá e esse cantinho aqui que é onde eu fico com o computador que eu uso pra estudar e gravar os vídeos ele fica mais escuro mas aí eu vi essas coisas nessa loja que eu tava comprando o presente das crianças que eu vou até aproveitar pra mostrar aqui um deles pra vocês que é uma coisa que é mais lúdica né aproveitar e ver se vai certo também porque senão já reclamo e tá gravado ó tá na embalagem ainda é uma uma tipo aquelas lousa mágica que tinha na minha época era ela era você escrevia assim né com imã e depois você passava arrastava assim e apagava tudo vou tentar deixar uma imagem pra ficar mais claro pra vocês mas essa aqui é um tablet né e eu acho que assim pra criança é maravilhoso porque incentiva a desenhar e tal é uma coisa lúdica eu vou até testar aqui ao vivo com vocês vamos ver se eu sei vamos ver se eu faço alguma coisa legal aqui já volto ficou feio mas vai ó ó ó inscreva-se tinha que ter feito invertido né a tela do celular a câmera fica espelhada eu não entendo nada as vezes fica tudo bugado tudo bugado veio certinho aqui a primeira tem mais outras ali pra testar que eu comprei uma pra cada é uma coisinha simples mas acho que é uma lembrancinha legal tem um um viés educacional também por trás né e esse vídeo era mais pra mostrar essas bujingangas que eu comprei mesmo e pra mostrar pra vocês que aos poucos né eu quero ir correr atrás desse sonho que é trabalhar mais com essas mídias com o youtube com as outras redes também produzir vídeos e falar sobre bike que é o que eu mais gosto de fazer e trazer minhas experiências aqui ajudar você de alguma forma então não hesitem em comentar se não gostou de alguma coisa deixem nos comentários porque eu uso como aprendizado se gostou também fala aí pra eu poder saber que eu tô acertando em algo pra poder continuar investindo nessa parte e eu queria agradecer vocês né esse foi um vídeo bem diferente dos outros não foi um rolê de bike não foi um unboxing de peça de bike foi uma coisa mais descontraída mas mostrando mesmo as bujingangas que eu comprei aproveitei a viagem já tava comprando coisas que não tinha nada a ver com o canal mas aí vi alguns itens que fazia sentido pro canal resolvi comprar e espero pôr em prática em breve fazer mais logs fazer mais coisas ajudando vocês compartilhando minhas experiências histórias e começar a botar esse brinquedo aqui em prática em breve tô doido pra começar a trabalhar aí ganhar um pouco a mais e começar a investir mais na bike também fazer os projetinhos com vocês então esse vídeo era mais nesse intuito deixem os comentários de vocês críticas opiniões feedbacks construtivos principalmente que ajudam muito no nosso desenvolvimento e eu vejo vocês no próximo vídeo então até lá família muito obrigado pela companhia tipo assim a lâmpada que tem no meu quarto é aquela lá e o quarto comprimento assim extensão e aí eu tava usando isso aqui pra iluminar aqui pra ficar mais claro o cenário porque virando aqui já tem eu e minha cara e ali o quadro enfim as coisas que eu uso de elementos pra gravação e aí não fazia muito sentido né e aí como eu tava comprando já algo que eu tinha que comprar e vi essas coisas que poderiam ser legais pra compor aqui o cenário que eu pretendo ir melhorando aos poucos eu vi essa peça e falei ah por que não comprar né e aí comprei tudo num kit aproveitei ficou barato e acho que vai ser aí um up legal pras gravações e eu espero que vocês gostem também né e espero que fique de exemplo também pra motivar vocês por as coisas quando a gente não pode fazer tudo de uma vez só pô se eu pudesse se eu tivesse condições eu teria um estúdio aqui pra gravar porque é algo que eu gosto muito de fazer que me traz paz que eu faço que eu edito que às vezes eu fico aqui horas editando um vídeo quando eu tenho tempo e é algo que eu faço porque eu gosto não é nada nenhuma obrigação nem nada do tipo e assim só que eu não tenho condições de comprar tudo já do bom e do melhor montar um estúdio aqui incrível e trabalhar nele sabe então aos poucos a gente vai adaptando e eu espero que isso fique de exemplo pra vocês que motivem vocês a começarem a fazer o que gostam a dar os primeiros passos porque nem sempre a gente vai ter condição de começar já no topo e fazer o melhor mas a gente tem condição de fazer o melhor com aquilo que a gente tem então eu acho que isso pode servir de motivação e eu espero que ajude vocês a correrem atrás do que gostam e dos seus sonhos então é isso turma obrigado por acompanhar nesse vídeo aqui até o próximo tchau